Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos no vídeo de hoje atualizar as novidades do São Paulo e tem uma informação que eu vi no Twitter hoje, agora há pouco, que uma bomba pode explodir no São Paulo a qualquer momento. Então, eu vou trazer para vocês aí a fonte. Fiquem ligados no vídeo, vamos falar bastante coisas aí que aconteceu no São Paulo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês em cada tópico deste vídeo, beleza? Então, deixa seu like e vamos que vamos! Primeiramente, vamos falar do Woodson, né? Por um lado, é uma notícia boa que ele saiu do São Paulo. É um jogador que, no meu ponto de vista, não agregaria em nada dentro das quatro linhas para o São Paulo. E ele, antes de sair o Diniz, teve uma conversa com ele para ele continuar no elenque ali, que ele poderia ser útil como zagueiro. Sendo assim, o Woodson rejeitou a proposta do Diniz de jogar como zagueiro e seguiu para o Fluminense. Por um lado, o Woodson está certíssimo em acabar recusando essa possibilidade de jogar de zagueiro. O cara é bolante, todos nós sabemos, né? Ele já recusou de jogar de lateral direito no ano passado. Quando o São Paulo precisava, naquela época, o São Paulo ainda tinha a necessidade de um lateral. E o Woodson, em algumas partidas, foi até bem. Só que ele não quis continuar como lateral, né? Só que, naquela época, eu achei que ele estava errado, porque o São Paulo precisava de ajuda, precisava de um jogador ali para ocupar a posição. E ele não quis. Sendo assim, ele ficou no banco de reservas. E agora, como zagueiro, o Woodson acertou. No meu ponto de vista, ele está certo. Porque, cara, o profissional tem que jogar onde se sente bem, onde ele pode render. Sendo assim, ele tem ali o seu ponto de crítica, que ele não iria render como um zagueiro. Então, nessa questão, o Woodson foi correto. E eu achei ali que o Diniz foi muito mal em ter essa ideia de colocar o Woodson de zagueiro. Eu fiquei muito preocupado. Não sei você, comente aí. Mas, enfim, o Woodson foi para o Fluminense. O São Paulo vai ajudar em parte dos salários do jogador. Não sabemos os valores corretos nessa transação aí para o Fluminense. Mas a nossa opinião é a mesma de toda a história do canal. O São Paulo ajudar em pagamento de salários. Isso é um absurdo. E tem mais um jogador que o São Paulo vai poder bancar salários, pelo que a gente está acompanhando. E eu vou trazer para você também. E o próximo jogador aí que pode sair do São Paulo é o Everton Felipe. O Esporte Recife tem o interesse do jogador, de graça, querendo que seja emprestado de graça. E o São Paulo pague, ajude a pagar 50% dos salários do jogador. E vale lembrar que o Everton Felipe custou 6 milhões ao São Paulo, do próprio Esporte Recife. O jogador sequer foi aproveitado pelo São Paulo. Fez, se não me engano, 10 jogos pelo São Paulo. E é um jogador que, quando chegou, todos nós sabíamos que não iria render em nenhum momento no São Paulo. Tanto que ele já foi até emprestado para o Atlético Paranaense no ano passado. O presidente do Esporte Recife está dando como certa essa contratação aí do Everton Felipe como empréstimo e está esperando apenas o ok do São Paulo. Daí você analisa bem a situação, pessoal. Claro que a gente tem que se livrar de jogadores que não agregam nada o São Paulo. Mas não dessa forma. Não dessa forma de ficar bancando salário, ajudando. O São Paulo comprou o jogador do Esporte Recife. vai emprestar de graça para o mesmo time? Onde você sai lucrando, ganhando em cima disso? O São Paulo está perdendo dinheiro a cada empréstimo que faz nessas condições em ajudar os times, em pagar parte do salário. Cara, se quer levar o jogador, paga a contratação do cara, paga lá o 100% dos vencimentos dele. Mas os times brasileiros sabem como que o São Paulo age, né? Os times do Brasil aí sabem que se chorar mingar lá na cabeça do Leco, do Raí, vai conseguir alguma coisa. E se o São Paulo fizer essa transação com o Esporte Recife, vai ser um absurdo tremendo. O Fernando Diniz deu uma entrevista hoje, uma coletiva, falou um pouco lá do time. Ele entrou na questão do Jean e do Arboleda. Disse que os dois erraram, né? E que, tanto que o Jean já nem faz parte mais dos planos do São Paulo. E o Arboleda ainda continua. E na questão de Arboleda, o Diniz disse que ele está pagando pelo erro. Não sabemos qual é este pagamento que ele está cumprindo, né? Mas ele disse que está pagando pelo erro e que ele vai dar a volta por cima com o trabalho, com o seu futebol. Então, o que nos resta aí é acreditar que o Arboleda vai realmente dar a volta por cima nos gramados. E com essa negociação do Hudson para o Fluminense, o São Paulo teve a prioridade de compra de um jogador do Fluminense, que é o Wallace. Em caso de uma proposta futura para o Fluminense, o São Paulo terá a opção de cobrir a oferta para ficar com o jogador que é titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está ocorrendo nesse mês de janeiro. Então, o São Paulo, se quiser contratar esse Wallace depois, vai ter a prioridade de compra. Porém, o São Paulo está tendo dinheiro atualmente para comprar alguém? Fica a pergunta aí, né, pessoal? É uma prioridade que colocou nessa contratação do Hudson aí, né? Mas isso aí praticamente não quer dizer nada, né? Vocês lembram do caso do Diego Souza quando foi para o Botafogo? O São Paulo tinha a opção de comprar um jogador lá que eu nem lembro o nome, não sei se você se lembra aí. Onde está esse jogador? O cara é bom mesmo? Que fim deu isso? Então, é uma cláusula aí que colocaram para enganar bobo, né? Para enganar os diretores do São Paulo e o presidente. O jogador tem 18 anos, é considerado uma das promessas aí do Fluminense e o Liverpool está monitorando este jogador. Eu não conheço, não vou falar para vocês se é bom jogador, mas depois do Calazans eu fiquei preocupado também. Referente à bomba que falamos, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a página do SãoPaulo.blog no Twitter, tá? É uma página aí que vocês podem confiar, é uma página que sempre traz informações aí do São Paulo e dificilmente eles erram, tá? Ele disse aqui que uma bomba, sim, bomba mesmo, está prestes a explodir publicamente envolvendo um membro da alta direção do São Paulo. Fiquem de olho que envolve até polícia. Então, é... É o São Paulo de hoje em dia, né? Infelizmente, sai ano, entra ano, a gente vem aqui na expectativa que o ano será bom para o São Paulo. A gente tenta acreditar, né, pessoal? Mas casos como esse aqui, meu, para ficar de olho aí que logo, logo vai surgir uma bomba aí da direção do São Paulo, envolvendo um membro da alta direção do São Paulo, isso aí é complicado, né? E essa página aqui vocês podem confiar que com certeza vai aparecer alguma coisa aí. Então, fiquem ligados. É assim que eu tiver alguma novidade, eu também vou tentar deixar vocês cientes aí, beleza? Tamo junto aí, galera. Fiquem com Deus e até logo. Valeu!